Em Catanduva, as aulas começaram hoje, mas em outras cidades, os estudantes já estão firmes e fortes em pleno vapor, né gente? Aí voltam algumas preocupações típicas deste período, principalmente para os pais e avós dos estudantes. A mais comum é o peso da mochila das crianças, que pode representar problemas para a saúde. Vamos ver. São muitos livros, cadernos, além de outros materiais que Lorena tem que levar todos os dias para a escola. A mochila vai bem pesada e preocupa o pai. São poucas matérias que tem e todo dia traz o mesmo material, então matemática, português, geografia, seja a quantidade, mas todo dia é o mesmo material. Que nem se pode ver a mochila dela, olha o tamanho da mochila e é uma criança de 9 anos. Adriana também fica de olho no peso que o filho carrega. Tem medo de que o menino tenha algum problema de saúde, caso leve mais material do que poderia. A gente está sempre em observação, vendo se o peso da bolsa está normal, se não tem muito livro. Todos os dias eu observo isso e agora no começo das aulas já foi abordado em sala de aula, que não vai ter tanto peso nos materiais da bolsa. A preocupação dos pais tem razão de ser isso, porque de acordo com especialistas, o peso da mochila não deve ultrapassar 10% do peso da criança. Além disso, no caso da mochila de uso nas costas, as alças devem ser ajustadas para o tamanho dos pequenos, não passando da linha da cintura. E atenção, levar a bolsa de um lado só do corpo também é um erro comum. Ela vai começar a fazer compensação no ombro e isso vai levar a uma lordose, uma lateralização da coluna e ou uma hiperlordose, produzindo também futuramente lesões. E se engana quem pensa que as crianças estão totalmente protegidas por usarem a mochila de rodinhas. A orientação, neste caso, é para que esteja na altura do punho, para o aluno não se encurvar. Essa mochila de rodinha também, hoje a gente sabe que dependendo do tamanho da haste onde se carrega a mochila, ela pode também causar lesões unilateral de ombro, uma lordose ou hiperlordose por desvio. Pesquisas recentes mostram que muitas crianças levam mais de 5 quilos no material escolar, bem acima do recomendado pelos pediatras. Por isso, cabe aos pais ficarem atentos para proteger a saúde dos filhos. Sempre de ouro isso não está muito pesado, é sempre olhando a bolsa dela, sempre. Obrigado. Obrigado. Obrigado.